Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, a insuficiência, questões de contabilidade, matemática financeira, direito, ética, enfim. Todos os assuntos que estão caindo nas provas para poder estar se dando bem na próxima prova. Também em concurso público, não tem como estar fugindo desses assuntos, então vamos estar estudando eles juntos. Hoje vamos estar estudando mais um assunto aí, né, de noções de direito. A questão número 30, que é na segunda prova do ano de 2013, para bacharel. Então, eles estão cobrando pesado o direito, vamos aprender, vamos fazer bonito no dia. No caso aí, caiu a questão 30, foi ele falar sobre o Código Tributário Nacional, vamos estar lendo elas juntos. De acordo com o Código Tributário Nacional, no que diz respeito ao parcelamento de débitos tributários, assinale a opção correta. Aí temos pauta alternativa, a letra D de dado, temos que estar encontrando a alternativa que melhor define aí o parcelamento de débitos tributários. Então, vamos estar vendo aqui a definição segundo o Código Tributário Nacional, quais são as modalidades que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Vamos lá, então. De acordo com o CTN, a Lei nº 5.132, 25 de outubro de 1966, o artigo 151 diz suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações dos recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. E tem também o parcelamento, que está aqui em vermelho, eu até deixei em vermelho para poder destacar. Então, suspende a exigibilidade do crédito tributário nacional ou parcelamento, que foi incluído aí há não muito tempo. Enfim, agora o parágrafo único. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações e acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito tributário seja suspenso ou dela consequência. Então, vamos estar vendo aqui juntos, que ela melhor se enquadra aqui, qual que é? É a letra D de dado. O gabarito da questão é a letra D de dado. Ele diz justamente que o parcelamento é uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é o que diz aqui na lei. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Uma delas é o parcelamento. Portanto, é a gabarito da letra D de dado. As outras alternativas aqui não precisam nem ler, porque está totalmente equivocado, não tem nada a ver com o que diz a lei. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo, leiam esse artigo aqui. É muito importante. Está sempre cobrando aí nas provas de exame de suficiência, concurso público. É importante estar sabendo aí as definições segundo o Código Tributário Nacional. É um pouquinho chato ler direito, eu concordo, mas a gente tem que estar aí, né, meio que decorando isso aí para poder não perder esse tipo de questão. Se ficou alguma dúvida ou alguma dúvida, eu peço que vocês mandem um e-mail ou então comentem aqui mesmo nos comentários, aqui no espaço de comentários do YouTube. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço um clique neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil e gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante para estar se dando pisamento de suficiência e estar se dando bem na carreira de computador. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de computador. Um abraço. Valeu. Deus abençoe, hein.